Ó gente, hoje eu já comecei a arrumar as coisas, né? Hoje é quinta-feira e eu já lavei algumas roupinhas do Gui, lavei algumas roupinhas, algumas roupas minhas e ainda tenho umas roupas aqui, ó, na bacia que eu preciso lavar, só que eu não vou lavar hoje porque tá chovendo e aquela parte ali não tem cobertura, só aqui, ó. Aí não vai ter como colocar, a Lídia tem bastante roupa minha e dele, que eu coloquei pra lavar e aí eu tô, vou esperar secar e amanhã na sexta-feira eu lavo mais um pouco, porque eu não tenho muita roupa não. Tem mais um pouco no banheiro, mas é bem pouquinho mesmo, porque como eu já tenho lavado, né, então não acumulou muito, o que suja mesmo mais é roupa do Guilherme, né, aí eu já adiantei hoje aqui e é isso. Aqui, ó, nesse armário, perto da geladeira, foi onde eu guardei as nossas compras, aí eu vou ver o que eu vou levar pra casa, vou organizar e vou guardar. E depois eu mostro pra vocês onde que eu guardei as coisas. Tem alguns, tem coisas que a gente comprou aqui que eu vou deixar, né, mas mantimento mesmo eu vou levar. Não vou deixar porque não vai vir ninguém pra cá agora, então eu vou organizar depois. Aí aqui em cima tá o xícarão, ó, que eu comprei. Eu vou guardar também. Ali em cima tá minhas coisinhas de mesa posta. Essa tábua aqui, gente, ó, eu vou usar só pra mesa posta, porque eu usei ela pra cortar carne, não foi legal. Ela acabou mofando, ficou toda preta aqui, ó, embaixo. Aí eu passei água sanitária e tirou tudo. Mas aí eu vou deixar ela pra usar só pra mesa posta mesmo, né, não vou usar pra cortar, não. Porque eu achei bem ruim. Pra mesa posta dá pra usar, né, sem molhar nem nada. Aí essas coisas de mesa posta eu vou arrumar um cantinho depois, na mala ou na caixa. Se a gente for colocar os mantimentos na caixa eu vou pôr tudo, né, e é isso. Bom, gente, já é domingo, é quatro e quinze pras cinco agora. Já terminei aqui, ó, coloquei o restante das coisas nessa mala grande aqui. Ali tá meu tênis, tênis do Gui, que eu vou trocar ele, vou me trocar. Aqui tem essa mochilona, que é a roupa que a gente vai usar agora. Essa aqui eu coloquei os meus equipamentos e umas fraldas do Gui. Essa aqui vai comigo em cima, né, no ônibus. Essa bolsa também. E essa aqui. Aí aqui tem caixas com os mantimentos. Aqui tem produto de limpeza e as xícaras que eu comprei. E ali tem... Aqui tem o ninho e aqui tem os dois tripés. O meu tripé que eu uso no dia a dia, né, nas gravações. E o tripé do ring light. Aí o ring light eu coloquei ali dentro dessa bolsa, dessa mala. E aqui tem a mochila, ó. E aqui tem uma pessoa que vai se arrumar. Tomar um banho e se arrumar. Aí essas coisas aqui, ó. As caixas, isso aqui tudo vai embaixo, né, aquilo ali. E aqui na sala tem uma sacola com coisinhas, mantimentos, que eu vou levar pra fazer lanche durante a viagem. Eu vou levar em cima também comigo. Essa, essa e essa vai em cima comigo e o restante vai tudo embaixo. E é isso aí. Agora eu vou tomar um banho rapidinho, me arrumar, me trocar. E daqui a pouco eu acordo o Guilherme pra trocar ele também. O Guilherme pra trocar ele também. Essa foi a mesma. Deve ter que descer lá. Vai emagrecer um pouquinho, Guilherme pra trocar ele também. Ela tem que ir lá. Eu olhei com a minha cara. Alice. Oi, Alice. Ela já perdeu a dor de regressão. Espera aí, meu bem. Lá com a mão. É a pessoa que tá com a barrafalha. Você não dormiu. Eu não dormi. Você não vai ficar com a bagada. Já não tem curso aqui. O meu problema é esse. O meu problema é esse. Vira, tem que ir a... Pra ver se eu vi um pecado. Ó, vira. Ó, vira. Mas que esse aqui é um joguinho. Mas que esse aqui é um joguinho. E é meio parado. Os outros lugares é tudo sanado. Só meio parado. Menino é um menino, parceiro. Deixa lá como garantia. Só meio parado. Só meio parado. Todo menino que tu tem, deixa aí um, dois. Deixa aí, ó. Léo, que graças tem dois. É assim. Menino. Agora aí como tem um casal, não posso deixar. Então tem cada um. Tem cada... Tenho traçar o parceiro. Agora tem dois. A gente ainda ficou dois. A menina... O três. Pera aí, deixa daqueles. Estala aí pra não colocar isso aqui, esse negócio é pertinho E o wi-fi está prestando? Deixa eu ligar você agora Aqui não tem um fai no carro de vila ainda Mas tinha? Mas tinha? Toda vez que eu viajo nunca teve, tem tomada pra você encarregar o celular lá na frente Mas tinha a santa ele tirou Ele colocou, foi? Não sei, se eu estou usando os lados do bote Mas não é... O wi-fi dele Estão usando wi-fi de quem? De seu? Segredo? Estão usando o seu, né? É, eu tenho dados novos no caso Aí eu não sei se é daqui ou o meu Ele falou que ia colocar mesmo Ali tem uma praquinha dizendo lá na frente, lá ó Olha tudo escrito lá, ó Ah, que já tem, né? Tchau 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Oi gente Bom dia Eu vim encerrar aqui com vocês o vídeo da viagem Nós Chegamos ontem por volta de quatro e pouco aqui na minha casa E aí Eu mostrei um pouquinho lá no Instagram né Eu já cheguei Já fui Arrumando alguns mantimentos no armário A gente fez comida né Minha mãe me ajudou Ela e o amigo do Wesley foram me buscar Lá na Onde o ônibus estacionou Lá em Guarulhos E Quando a gente tava chegando a gente só demorou pra chegar aqui Porque Teve um acidente na Fernão Dias né E acabou atrapalhando Era pra gente ter chegado lá duas horas da tarde em ponto E aí Esse acidente atrasou A gente chegou lá três e pouco da tarde E aí Chegamos aqui umas quatro e pouco também E é isso gente Eu vou finalizar aqui o vídeo da viagem com vocês Tá bom esse vlog Eu gravei um pouquinho lá pra vocês na casa né É Eu não mostrei tudo organizando tudo Porque Foi basicamente a mesma coisa Eu só organizei as coisas de voltar pra cá De uma forma diferente Que Diminuísse um pouco a bagagem Porque foi muita coisa que eu levei Eu trouxe também Feijão Doce Licuri Que a minha sogra mandou pra algumas pessoas E é isso Aí os próximos vídeos vai ser Já aqui em casa Tá bom? Então é isso gente Muito obrigada por vocês terem assistido Muito obrigada a quem está acompanhando todos os vídeos aqui no canal Fiquem ligadinhos Tá bom? Que eu estou sempre postando vídeos novos E é isso Agora eu vou dar uma saídinha com o Gui Vou lá no mercado comprar fralda Leite Vou comprar algumas coisas que estão faltando aqui em casa Bem poucas coisas mesmo E é isso A gente se vê no próximo vídeo Tchau tchau Tchau